Filha, o dia em que eu te vi foi mais que um dia O dia em que eu te vi foi alegria Chuva de confete no meu coração Filha, por trás de um vidro frio eu te via Você então chorava e eu sorria Sem saber que contemplava minha redenção Filha, o tempo não mudou tua realeza Ainda tenho em ti minha princesa Que agora deixo em boas mãos Filha, o amor não é só um voto É a fé sincera de um devoto Que se prostre em oração Filha, o amor não é só um momento O amor desconhece o tempo E as tempestades da paixão Filha, tudo o que eu disser é muito pouco Ainda assim diria mesmo rouco O que as palavras falam do que sente o coração Filha, o amor não será sol todos os dias Mas certamente é como o sol que brilha Todo dia novamente após a escuridão Filha, chegou o momento de seguir a tua trilha Casar e aumentar essa família Filha, e ser o coração de um novo lar Filha, o amor não é só um voto Filha, o amor não é só um voto Que se prostre em oração Filha, o amor não é só um momento O amor desconhece o tempo E as tempestades da paixão Filha, o amor não é só um voto Filha, o amor não é a marcha da vitória É renúncia, a guerra e a glória Ainda assim o vencedor Filha, o amor não é a linha de chegada Filha, o amor não é só um voto 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 Amém.